Já tem mais de uma semana que a família espera respostas para um crime brutal e, por enquanto, sem qualquer explicação. Alexander Rodrigues, um jovem universitário de 21 anos, ou Alex, como ele era chamado pelos amigos e parentes. Alex era um menino da igreja, muito querido por todos, que nunca foi de arrumar briga, confusão. Por isso o choque foi tão grande, quando a família descobriu que o rapaz tinha sido morto a facadas durante um assalto. E aí, uma passeata em Rio Branco do Sul homenageou o garoto e cobrou também uma solução das autoridades. Pode rodar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A mesma oração que Alexander Rodrigues fazia todos os dias, agora serve de consolo para quem ele deixou. O rosto do jovem de 21 anos é o retrato da violência que, para os moradores, tomou conta de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Ninguém consegue acreditar que Alex partiu tão cedo. Que as autoridades olhem para essa família que está sofrendo muito com a perda de um menino bom, trabalhador, que vivia dentro da igreja e que não merecia ter passado por uma morte tão violenta como essa. O garoto que vivia na igreja fazia parte da banda e de um grupo de jovens foi morto durante um assalto há pouco mais de uma semana. Alex saiu à noite para comer uma pizza com uma amiga. Na volta para casa, pararam o carro em frente a esta empresa. Foi quando os ladrões chegaram. O Alex não teria reagido a esse assalto, mas ele foi esfaqueado. Por aqui tem marca de sangue. Mesmo ferido, ele sai correndo aqui por essa rua de pedra, vai ao outro lado aqui da via e tenta pedir socorro naquele barracão ali. Só que ali ele não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. Os assaltantes fugiram levando o carro dele. Pode tirar tudo de nós, tudo de nós. Mas a nossa fé, ninguém vai conseguir tirar. Nem a violência, nem ninguém. É por isso que vocês estão aqui. A fé é o que tem movido a população. Neste fim de semana, uma passeata cruzou as ruas de Rio Branco do Sul. E o pedido foi um só. Queremos justiça por o Alex e por muitos jovens que já se foram. Mais policiamento, mais segurança. Nós possamos soltar o nosso jovem em paz. Justiça! 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 Amigos, parentes e até quem nem conhecia o Alex pessoalmente. Gente que se identifica com o luto da família e carrega os próprios traumas. É o caso da Ellen, mãe de Elielton. Ela também perdeu o filho assassinado. Agora, dia 5, completa dois meses do falecimento dele. Ele foi assassinado numa tentativa de assalto. Tentaram roubar o carro dele e mataram ele. Em frente à delegacia da cidade, o grito de dor e revolta. Olha por esses pais, por nossas mães, que estão sem seus filhos e sem respostas do porquê isso está acontecendo. Por isso, eu peço, não a sua voz, os amigos, as famílias, os parentes. Vamos gritar bem forte. Justiça! 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 A gente precisa dessas respostas. Para a família não vai aliviar a dor, mas é uma incógnita não saber o porquê o Alex foi assassinado. É, a voz dessas pessoas é a voz dos inocentes. É a voz dos inocentes que morreram. Olha, o Alex, 20 e poucos anos, 22 anos, estudante universitário, uma vida inteira pela frente. O que ele fez? Encontrou com uma amiga, comeu uma pizza, depois pararam para bater um papo. Coisa que todo mundo faz, que jovens, né, que não tem seus compromissos. Quer dizer, eram duas pessoas desimpedidas, saíram, comeram uma pizza, pararam para bater um papo. E aí, de repente, chega alguém e tira a vida desse rapaz. Tira a vida desse rapaz. Se você não lembra, deixa eu contar para você, né, se você não sabe. Logo depois, no outro dia, o carro foi encontrado. Foi encontrado queimado, né? Tinha tiros, marcas de tiro também. Enfim, falta agora a polícia trazer à luz a esse caso, esclarecer esse caso. Temos também aí agora essa mãe que disse que o filho também, né, também foi vítima de uma tentativa de assalto. Quer dizer, o que está acontecendo? O que estão fazendo com os nossos jovens? Estão perdendo a vida assim, vítimas da violência? Que mundo que nós estamos vivendo hoje? Que situação que a gente está vivendo? Então, é um momento realmente de muita reflexão, né, doutora Marcia, para todo mundo. E a dor que esses pais, né, estão enfrentando, os familiares e os amigos aí do Alex, é uma dor muito grande, não tenha dúvida nenhuma disso. Tchau. Obrigado.